A falta de energia trouxe prejuízos para muita gente, mas dá para pedir indenização pelos danos. Olha só. O primeiro caminho é contatar a Enel, Companhia de Energia Elétrica de São Paulo, e relatar o problema com detalhes. Para isso é preciso informar o CPF ou o número de identidade. Se for uma loja ou CNPJ, contrato social, CPF e RG do sócio. Em casos de prejuízos em condomínios, é preciso ter a convenção do condomínio e a ata de nomeação do síndico. Essa comunicação deve ser feita até 90 dias após o problema. A Enel vai fazer uma verificação no aparelho eletrônico ou eletrodoméstico prejudicado em até 15 dias corridos depois da abertura da queixa. Em casos de geladeiras com alimentos perecíveis, o prazo é de um dia útil. Caso seja constatado que o consumidor foi prejudicado pela falta de energia, a distribuidora vai realizar descontos na conta do consumidor. Se a empresa se recusar a arcar com prejuízo, a recomendação é que os moradores procurem o Juizado Especial Cível.